Queridos amigos e irmãos, no Evangelho deste quinto domingo do tempo comum, escutamos umas frases de Jesus que nos são velhas conhecidas, tão velhas que riscam não significar muita coisa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, diz-nos o Senhor. Pois bem, com unção e humildade, como se escutássemos pela primeira vez, escutemos, procuremos compreender e acolhamos essas afirmações para encontrarmos nelas a vida e vivermos de verdade. Vós sois o sal da terra. O sal, na Escritura, aparece como um elemento que dá sabor, purifica e conserva, tornando perenes e duradouros os alimentos. Daí a expressão aliança de sal, isto é, uma aliança perene aos olhos do Senhor. Por causa dessa pureza e perenidade, é que Israel deveria ajuntar o sal a toda oferta que fizesse ao Senhor Deus. Salgarás toda a oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oblação sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferenda de sal ao teu Deus. Assim fala o livro do Levítico, no capítulo 2. Pois bem, queridos irmãos, nós somos o sal que dá sabor, pureza e conservação ao mundo diante de Deus. Somos a pitadinha de sal que torna o mundo uma oferenda agradável e aceitável ao Senhor. Somos tão pequenos, tão pouco, tão frágeis, tão impotentes, tão tolos. Lembremos o que nos diz São Paulo, Deus escolheu o que o mundo considera sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. É graças a Ele que vós sois em Cristo. Sim, meus irmãos, nós somos esta pitadinha de nada, esse tico desprezível de sal. E, no entanto, somos o sabor, a purificação, a conservação da aliança entre Deus e o mundo. Somos, em Cristo Jesus, o povo sacerdotal. Por isso, a nós o Senhor ordena, tem de sal em vós mesmo. Em outras palavras, univos a mim, ao meu sacerdócio, a minha vida entregue ao Pai, como o amor que se entrega para a vida do mundo. Lembremos-nos do Conselho de São Paulo. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Era este o significado daquela pitadinha de sal que o sacerdote colocou nos nossos lábios no momento do nosso batismo, quando nos tornamos membros do povo da aliança, povo sacerdotal. Colocando-nos o sal, ele recordou as palavras de Jesus, Vós sois o sal da terra. No entanto, não ilusidamos, somente seremos sal se pertencermos e permanecermos unidos a Cristo. sem ele, seremos insípidos, seremos como o mundo, sem sabor, e para nada serviremos, se não para sermos jogados fora e pisados pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Que afirmação impressionante! Um só é a luz, aquele que disse de si próprio eu sou a luz do mundo. Como pode então dizer agora que nós somos luz? Escutemos, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis, se em Cristo e somente nele somos sal da aliança selada na cruz, também somente na sua luz, seguindo seus passos, tornámonos luz. É isso que nos afirma o apóstolo. Outrora, ereis treva, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Por nós mesmos, não somos sal, mas insípidos. Por nós mesmos, não somos luz, mas trevas tenebrosas. Mas em Cristo, damos sabor ao mundo e somos reflexos da luz do Senhor. Não somos luz, mas iluminados pela luz de Cristo, refletiremos a luz sobre o mundo tenebroso, como a lua, que sem ter luz própria, mas iluminada pela luz do sol, ilumina de modo belíssimo a noite escura. portanto, tenhamos cuidado, somente seremos sal, se nos deixarmos salgar pelo Senhor, no cadinho da aprovação e da participação na sua cruz. Somente seremos luz, se nos deixarmos iluminar pela luz fulgurante que brota da sua cruz. Que o cristão não busque outro sal, outra luz, a não ser o Cristo Jesus, o Cristo pobre, o Cristo crucificado. Aquilo que passa da cruz do Senhor, que foge da cruz do Senhor, que procura outro caminho e outra lógica, que não a cruz, que conduz à ressurreição, não salga e não ilumina. Então, que brilhe a luz de Cristo em nossa vida, em nossas obras. Que o nosso modo de viver dê novo sabor a este mundo tão insosso pelo pecado, é só ver as trevas que nos circundam, quantas insipidez, quanto o velho gosto da velha podridão do velho pecado. Se no nosso modo de viver formos sal e luz, cumprir-se há em nós a palavra do profeta. Então, brilhará tua luz como a aurora. e a glória do Senhor te seguirá. Eis a nossa missão, eis a nossa vocação, eis a ordem que o Senhor nos dá. Agora, compete a nós. Como dizia Paul Claudel, perguntava este poeta francês convertido a Cristo na metade do século XX, Oh, vós cristãos que tendes a luz, que fazeis com essa luz. Oh, irmão e irmãs, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e louvem o vosso Pai, que está nos céus. Que o Senhor não o conceda por sua graça, agora e sempre. Amém. E que Deus vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.